São os principais sinais que acometem os ovinhos, sendo que a forma respiratória é a forma mais encontrada nos rebanhos. Em 1960, foi descoberta a etiologia. Isso por conta de ter mais técnicas diagnósticas que facilitou o estudo dessa parte viral de utilização, já que esse vírus não causa uma citopatogenicidade, então ele não causa lesão a nível celular. Então foi um vírus mais difícil de ser detectado. Como eu falei, ele é um vírus, um retrovírus da família retrovirida. É um lentivírus, o gênero lentivírus. É um vírus de RNA, não oncogênico, ou seja, não causa tumores. É um vírus envelopado, e isso aí são vírus que possuem um envelope celular, que vamos mostrar daqui a pouquinho. É um vírus, por conta desse envelope celular, dele ter esse envelope, são vírus pouco resistentes a condições ambientais. Entretanto, no animal, ele consegue sobreviver por longos períodos. Gostou? Esse vídeo é só para quem é médico veterinário ou estudante da medicina veterinária. Quer continuar assistindo? Ele vai estar disponível na íntegra, totalmente de graça, na próxima quarta. Faça agora seu cadastro para assistir. Tchau. Tchau.